Bitch, I'm a cow, bitch, I'm a cow, bitch, I'm a cow, bitch, I'm a cow, go moo, moo, moo Como você se vê daqui a 30 aninhos? Morto ali atrás, onde que enterrou o cachorro? Como que faz pra ser feia? Seja você mesmo Como faço pra me livrar de tanta gente falsa? Macarrão com chumbinho Você sabe falar outra língua? Sim, a do beijo Para com isso, Cristina, eu sou evangélico Como superar o ex? Quem vive de passado é museu, esquece essa caverna, dragão Você e o Wilton namorando, né? Óbvio que não, né? É? Então fala Roma ao contrário Amor? Oi, fantasinha, que foi? Eu já disse pra não me chamar assim Se sente falta da sua ex, respira Não respira Pelo menos não respirou Pelo menos não respirou